Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 9 de dezembro e eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria eu de pedir e recomendar-vos que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo diariamente partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts. Você pode encontrar o seu PDF no link aqui abaixo na descrição do vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 35 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o fim de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia, que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. E se torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos então a ler a palavra de Deus, queiramos todos elevar uma oração ao nosso Deus, Oremos, querido Deus, soberano e grandioso, é exclusivamente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existem. Obrigado Senhor pelas tuas palavras da verdade que o Senhor tem para nós neste dia. Por favor, ó Deus, fale aos nossos corações, garante-nos o auxílio do Espírito Santo, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. E estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Amós, capítulos 3 e 4, Jó capítulo 31, versos 24 a 40, João capítulo 16, versos 25 a 33 e no livro de Apocalipse, capítulo 6. Podemos já começar. Então, vamos lá. O livro de Amós, capítulo 3, o castigo contra a maldade de Israel. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covilha sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Os profetas rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdode, e nos castelos da terra do Egito, e dizei, Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e veja que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orélia, Assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouve e protestei contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas, e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, E as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. O livro de Amós, capítulo 4, ameaças contra as mulheres de Samaria, Ouve esta palavra, vacas de bazã, que estáis no monte de Samaria, Oprimis os pobres, esmancais os necessitados, e dizeis a vosso marido, Da cá e bebamos, jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, Que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, E as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançarei para Hermó, Disse o Senhor, a cegueira espiritual de Israel. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multipliquei as transgressões, E cada manhã, trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias, Os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores, Do que é levedade, e apregoei ofertas voluntárias, E publiquei-as, porque disso gostais, Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus, Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, E com falta de pão em todos os vossos lugares, Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, Três meses ainda antes da ceifa, E fiz chover sobre uma cidade, E sobre a outra, não. Um campo teve chuva, Mas o outro, que ficou sem chuva, Se secou. Andaram duas ou três cidades, Indo a outra cidade, Para beberem água, Mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, Disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, A multidão das vossas hortas, E das vossas vinhas, E das vossas figueiras, E das vossas oliveiras, Devorou o gafanhoto, Contudo, não vos convertestes a mim, Disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, À maneira do Egito, Os vossos jovens, Matei-os à espada, Dos vossos cavalos, Deixei-os levar presos, E o mau cheiro dos vossos arraiais, Fiz subir aos vossos narizes, Contudo, não vos convertestes a mim, Disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, Como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, E vós fostes como um tiçã, Arrebatado da fogueira, Contudo, não vos convertestes a mim, Disse o Senhor. Portanto, assim te farei, Ó Israel, E porque isso te farei, Prepara-te, Ó Israel, Para te encontrares com o teu Deus, Porque é Ele Quem forma os montes, E cria o vento, E declara ao homem qual é o seu pensamento, E faz da manhã trevas, E pisa os altos da terra, Senhor dos exércitos, É o seu nome. O livro de Jó, capítulo 31, Versos 24 a 40, Se no ouro pus a minha esperança, Ou disse ao ouro fino, Em ti confio, Se me alegrei, Por serem grandes os meus pés, E por ter a minha mão alcançado muito, Se olhei para o sol, Quando resplandecia, Ou para a lua, Que caminhava esplendente, E o meu coração se deixou enganar em oculto, E beijos lhes atirei com a mão, Também isto seria delito à punição de juízas, Pois assim negaria eu ao Deus lá de cima, Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, E se exultei quando o mal o atingiu, Também não deixei pecar a minha boca, Pedindo com imprecações a sua morte, Se a gente da minha tenda não disse, Ah, quem haverá aí, Que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, As minhas portas abria ao viadante, Se, como Adão, Encobria as minhas transgressões, Ocultando o meu delito no meu seio, Porque eu temia a grande multidão, E o desprezo das famílias me apavorava, De sorte que me calei, E não saí da porta, Tomara eu tivesse quem me ouvisse, Eis aqui a minha defesa assinada, Que o Todo-Poderoso me responda, Que o meu adversário escreva a sua acusação, Por certo que a levaria sobre o meu ombro, A tala ia sobre mim como coroa, Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, Como príncipe me chegaria a ele, Se a minha terra clamar contra mim, E os seus sucos juntamente chorarem, Se comi os seus frutos, Sem tê-la pago devidamente, E causei a morte aos seus donos, Por trigo me produza cardos, E por cevada joio, Fim das palavras de Jó, O Evangelho segundo João, Capítulo 16, Versos 25 a 33, Palavras de despedida, Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, Mas vos falarei claramente a respeito do Pai, Naquele dia, Pedireis em meu nome, E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, Porque o próprio Pai vos ama, Visto que me tendes amado, E tendes querido que eu vim da parte de Deus, Vim do Pai e entrei no mundo, Todavia deixo o mundo, E vou para o Pai, Disseram os seus discípulos, Agora é que falas claramente, E não empregas nenhuma figura, Agora vemos que sabes todas as coisas, E não precisas de que alguém te pergunte, Por isso, Cremos que, de fato, Vieste de Deus, Respondeu-lhes Jesus, Credes agora, Eis que vem a hora e já és chegada, Em que sereis dispersos, Cada um para a sua casa, E me deixareis só, Contudo, Não estou só, Porque o Pai está comigo, Estas coisas vos tenho dito, Para que tenhais paz em mim, No mundo, Passais por aflições, Mas tende bom ânimo, Eu venci o mundo, O livro de Apocalipse, Capítulo 6, O Cordeiro abre os selos, O primeiro selo, Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, E ouviu um dos quatro seres viventes, Dizendo, Como se fosse a voz de trovão, Vem, Vi então, E eis um cavalo branco, E o seu cavaleiro com um arco, E foi-lhe dada uma coroa, E ele saiu vencendo, E para vencer, O segundo selo, Quando abriu o segundo selo, Ouvi o segundo ser vivente, Dizendo, Vem, E saiu outro cavalo, Vermelho, E ao seu cavaleiro, Foi-lhe dado tirar a paz da terra, Para que os homens, Se matassem uns aos outros, Também lhe foi dada, Uma grande espada, O terceiro selo, Quando abriu o terceiro selo, Ouvi o terceiro ser vivente, Dizendo, Vem, Então vi, E eis um cavalo preto, O seu cavaleiro, Com uma balança na mão, E ouvi uma, Como que, Voz no meio dos quatro seres viventes, Dizendo, Uma medida de trigo, Por um denário, Três medidas de cevada, Por um denário, E não danifiques, O azeite, E o vinho, O quarto selo, Quando o cordeiro abriu o quarto selo, Ouvi a voz do quarto ser vivente, Dizendo, Vem, E olhei, E eis um cavalo amarelo, E o seu cavaleiro, Sendo este chamado morte, E o inferno, O estava seguindo, E foi-lhes dada autoridade, Sobre a quarta parte da terra, Para matar a espada, Pela fome, Com a mortandade, E por meio das esferas, Da terra, O quinto selo, Quando ele abriu o quinto selo, Vi, Debaixo do altar, As almas, Daqueles, Que tinham sido mortos, Por causa da palavra de Deus, E por causa do testemunho, Que sustentavam, Clamaram em grande voz, Dizendo, Até quando, Ó soberano Senhor, Santo e verdadeiro, Não julgas, Nem vingas o nosso sangue, Dos que habitam sobre a terra? Então, Cada um deles, Foi dada uma vestidura branca, E lhes disseram, Que repousassem, Ainda por pouco tempo, Até que também, Se completasse, O número, Dos seus conservos, E seus irmãos, Que iam ser mortos, Como igualmente, Eles foram, O sexto selo, Vi, Quando o cordeiro, Abriu o sexto selo, Vi, Quando o cordeiro, Abriu o sexto selo, E sobreveio, Grande terremoto, O sol, Se tornou negro, Como saco de crina, A lua toda, Como sangue, As estrelas do céu, Caíram pela terra, Como a figueira, Quando, A balada, Por vento forte, Deixa cair, Os seus figos verdes, E o céu, Recolheu-se, Como um pergaminho, Quando se enrola, Então, Todos os montes, E ilhas, Foram movidos, Do seu lugar, Os reis da terra, Os grandes, Os comandantes, Os ricos, Os poderosos, E todo escravo, E todo livre, Se esconderam nas cavernas, E nos penhascos, Dos montes, E disseram, Aos montes, E aos rochedos, Cai sobre nós, E escondem-nos, Da face daquele, Que se assenta no trono, E da ira, Do cordeiro, Porque chegou, O grande dia, Da ira deles, E quem é, Que pode, Suster-se, Aqui e assim, Terminamos então, A leitura, Da palavra de Deus, Conforme era o nosso plano, De leitura por hoje, Vamos, Neste momento, Fechar, Com uma palavra, Final de agradecimento, Ao nosso Deus, Oremos, Nosso Deus, Nosso Pai, Obrigado Senhor, Pela tua palavra, Absoluta da verdade, Obrigado pelas coisas, Que aqui nos foram, Acrescentadas, Como revelação, Neste dia, Por favor, Ó Deus, Ajuda-nos, Com a sua mais boa, E plena aplicação, Em nossos dias, Em nome, De Jesus, Amém, Muito obrigado, Mais uma vez, Por aceitar, Escutar, E acompanhar, Aqui, A palavra de Deus, Por favor, Se gostar, Ou se tem qualquer comentário, Deixa-nos o seu gosto, A sua inscrição, Aqui no canal, E ativa, As notificações, Para poder acompanhar, As próximas leituras, Diariamente, Voltamos, A nos encontrar aqui, Amanhã. Amém. 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 Amém.